Em Santa Catarina, o queijo artesanal está presente em muitas propriedades de interior e ganha os grandes centros. O sabor, aroma, textura, atraem paladares distintos. O estado, que ocupa a quarta posição de produção de leite, com média diária de 7 mil litros, encontrou na produção de queijo artesanal um adendo na fonte de renda da família. E diante dessa prática e da importância do alimento derivado do leite, é que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que institui o Dia Estadual do Queijo Artesanal. A lei foi sancionada pelo governo e o dia escolhido é 16 de janeiro. A proposta visa incentivar a atividade econômica do estado. E além de cidades do interior, você também consegue encontrar essas delícias aqui na Grande Florianópolis, como é o caso da feirinha aqui do Largo da Alfândega, que acontece todos os dias. E a gente está aqui na barraquinha do Leandro, que já é a terceira geração. Leandro Câmara tem uma barraca de produtos artesanais na capital. E o queijo não podia faltar. O produto presente é por causa do interesse do cliente. A gente está aqui há 12 anos, já somos a terceira geração. E o nosso carro-chefe é os queijos coloniais, o serrano. O nosso carro-chefe são os queijos coloniais aqui de Santa Catarina. E acredito eu que essa nova aprovação facilita para nós comercializar esses queijos aqui e facilita também para os queijeiros que produzem o queijo colonial sem muita interferência do estado. E foi aqui na Assembleia Legislativa que deputados estaduais também aprovaram projetos que garantiram a regulamentação para comercializar o produto e garantir a segurança sanitária para quem consome.